Olha, nós estamos na Rua Laranjeira, bairro Primavera 3. A informação que a gente recebeu é que há um homem dentro desta residência e ele estaria sem vida. Olha, nós vamos estar falando agora com o segundo tenente, Zentner, da Polícia Militar. Ele que, juntamente com sua guarnição, acabou atendendo a esta ocorrência. Zentner, ao chegar no local aqui, qual que era a situação? Positivamente foi acionado via os vizinhos aí, passaram para a gente a informação que tinha o cidadão a princípio aí desmaiado. A gente entra na residência aí, viu que a porta estava aberta, entramos na residência aí e estava ele já em estado de óbito. Aí com a confirmação do SAMU agora, foi confirmado aí que esse óbito já pode ter acontecido há muitas horas, né? Pelo corpo dele já está rígido, já está duro. Os vizinhos acabaram comentando alguma coisa? Exatamente, foi os vizinhos que acionaram a guarnição. Uma vizinha passou aqui, foi ver o movimento que estava muito quieto, olhou pela janela e viu o corpo caído e acionou a Polícia Militar. O senhor sabe nos dizer se foi passada alguma informação referente a gritos, algum barulho estranho? Segundo a informação do vizinho, principalmente o vizinho da casa aí atrás, ele falou que não ouviu nada, até mesmo por causa da chuva de ontem, né? Se ele estava fazendo muita ventania, ele não conseguiu ver nada aí, não ouviu nada de barulho estranho. Nós fomos chamados, a equipe SAMU foi chamada e constatamos uma vítima que foi provavelmente esfaqueada, ela já se encontrava debruçada no sofá, já em rigidez cadavérica. O rapaz que acabou sendo vítima de homicídio neste endereço, na rua Laranjeiras, bairro Primavera 3, se chama José Moreira da Silva, de 36 anos. Ele era natural da cidade de Rondonópolis, ele tinha o apelido de Nego Bahia. Infelizmente, ele acabou recebendo quatro facadas, duas no abdominal, uma de lateral e uma em seu braço. O mesmo acabou não resistindo e veio a óbito aqui mesmo no local. Com as imagens do nosso cinegrafista Marcio Goiano, o repórter Adriano Grânima, Jornalismo de Verdade, é aqui na Record.